A Gratidão e a Ingratidão A Gratidão e a Ingratidão A Gratidão e a Ingratidão Eu prefiro ficar só na introdução, mas que esteja confortável e entendido para todo mundo Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar com essas duas obras e há muito poucas questões Mais específico, três questões sobre a Ingratidão no livro dos Espíritos Mas ficamos com a sensação que são poucas questões, não porque o assunto não seja oportuno Ou que não faça parte das nossas vidas Mas poucas questões porque é muito fácil de compreender a questão da Ingratidão E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar dois textos Mas o mais tocante é o que fala da Ingratidão dos filhos em relação aos pais No texto Honrai, no capítulo Honrai ao vosso pai e a vossa mãe Depois disso daí nós vamos refletir sobre Joana de Ângeles Mas para começar então nós temos a 937, 938 e 938A Allan Kardec pergunta Para o homem de coração, no sentido emocional, afetivo As decepções oriundas da Ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade Não são também uma fonte de amarguras? Quando eu olho para essa pergunta, eu fico pensando Para parar por inteiro? Quando eu olho para essa pergunta Eu fico pensando Que dá uma impressão que Allan Kardec quer justificar assim Puxa vida, passar por uma decepção Ou uma ingratidão Justifica então a gente ficar amargo E ter dificuldade de lidar com os problemas da vida, né? E parece que ele quer que os Espíritos corroborem com ele Dizendo, não é verdade, justifica sim E obviamente que não é esse tipo de resposta que vem deles, né? Eles dizem, são Então assim Se você quer justificar as amarguras da tua vida A dureza de coração Pelas dores que a vida te apresentou Pelas situações de ingratidão Você até pode Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis Serão muito mais infelizes que vós A ingratidão é filha do egoísmo E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis Como o seu próprio foi Então no fim Ele nos fala de que este processo de se lastimar Do, ai, como eu sou um coitado Eu fiz tudo para os meus filhos E agora eles viram as costas e nem me olham Ou num relacionamento Onde eu investi tanto Num sentido emocional No casamento No trabalho E aí nós nos lastimamos Porque as pessoas nos viraram as costas Porque nós agora vivemos uma determinada dor E ele vai dizer Olha, você pode até justificar isso Mas não deveria ficar se lastimando Porque pior é para aquele Que foi a causa desta dor Ou deste mal estar Até aqui vocês concordam com esse raciocínio? Mas daí pode parecer um pouquinho indiferente Tipo assim Coitada dele Ele que se ferre Ele que vai sofrer um monte Uma coisa até Meio vingativa Ah, você fez para mim Mas lá na frente Você vai receber Bem evangélica Bonita Lembrai-vos De todos Os que hão feito mais bem do que vós Que valeram muito mais do que vós E que tiveram por paga A ingratidão Lembrai-vos De que o próprio Jesus Foi quando no mundo Injuriado E menosprezado Tratado de velhaco Aí Começa a mudar de figura A nossa forma de analisar a ingratidão Porque antes Ou no início Dá-se a entender Que eu sou uma pessoa maravilhosa Que fiz tudo por aqueles E eles não reconhecem Quão maravilhoso eu sou E nós chamamos Todas as pessoas Que não reconhecem Quão maravilhoso eu sou Como ingratos Estão acompanhando o raciocínio Mas daí aqui ele diz Olha Talvez Você não seja Tão maravilhoso Quanto você acha que é Porque você está se colocando Ali está quente Ele está se colocando Num lugar De importante De quem foi muito bom Para aquela pessoa Mas às vezes Esse bem que a gente acha que foi Nem vale tanto E Jesus Que fez muito mais Por todos nós Sofreu dores Ou Ingratidões Muito maiores Então Do que que você está reclamando Tanto? Vai ficando meio amargo Assim Não vai? Assim de pensando Eu que achava Que era o melhor pai E o meu filho Era um coitado E um ingrato Vou ter que pensar Que talvez Talvez eu não seja o melhor pai Assim Que seja tão bom Né? Aí a gente fecha O livro dos espíritos E diz Ah Não dá para entender Essas perguntas Né? Porque é difícil Ler Kardec Vocês já ouviram Essa história? É difícil De entender Essa resposta aqui? Ou é difícil De digerir Essa resposta? Né? Vocês fazem pelo menos Assim com a cabeça Ou assim Para eu saber Vocês estão me entendendo? Ou vocês acharam Que ia ser uma coisa Bem leve Bem tranquila E daí já começou De grosseria Né? Fácil de entender Mas difícil de aplicar Fácil de entender Mas difícil de aplicar Né? Porque a gente prefere Se colocar no lugar Da vítima Do mundo Do sujeito Que sofre De quão bom Nós somos E de quão ruim São as pessoas E o livro dos espíritos Ou A doutrina espírita Como um todo Não vai Nos atender Essa expectativa De nos colocar No lugar De vítimas E coitados E infelizmente Isso faz com que Algumas pessoas Não permaneçam Na doutrina espírita Porque não é Uma proposta Para passar a mão Na nossa cabeça E dizer Coitadinho de você É uma proposta Para nos fazer Pensar a vida Por um outro ângulo Que muitas vezes A gente não está Disposto a pensar Podemos seguir Para a próxima Pergunta? Vai piorando Cada vez mais Vocês estão sabendo Vai piorando Tá? Então A gente pode fazer A visualização Agora E daí Irmos embora Ou a gente continuar Hã? Continua? Ok Então Ele levou Uma bordoada Bordoada É ruim de dizer Mas Não conseguiu O que queria Aí o danadinho De Kardec Dá uma insistida Pouco mais Pouco mais Assim As decepções Oriundas Da ingratidão Não serão De molde A endurecer O coração E fechá-la Sensibilidade Então assim Nós sofremos As ingratidões E aí Não é por causa Disso Que a gente Vai endurecendo E a gente Vai ficando Menos sensível Se envolvendo Menos Com as pessoas E se doando Menos O que vocês acham Que os espíritos Respondem? Fora um erro Por quanto O homem de coração Como dizes Se sente sempre feliz Pelo bem que faz Sabe que Se esse bem For esquecido Nesta vida Será lembrado Em outra E que o ingrato Se envergonhará E terá remorso De sua Ingratidão Eu gosto muito Dessa frase Por vários motivos Mas primeiro Porque Ela nos ajuda A pensar Que Se a gente Foi endurecendo Ou se tornando Insensível É porque Nós não fizemos Um bem de verdade Nós queríamos Uma troca Aonde eu te dou E fico esperando Que você Me retorne E quando você Não me retorna Eu fico com raiva De você Isso não quer dizer Que nós então Fizemos um bem Nós barganhamos Ou tentamos Negociar Algo Num discurso Positivo Porque aquele Que dá No sentido De fazer um bem Ele sempre Se sentirá feliz Pelo bem Que faz Talvez a gente Descubra Que a gente Faz quase 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 Nada de bem Porque nós Estamos sempre Numa expectativa De um reconhecimento Joana de Angelis Faz uma análise De uma Da Terapia familiar De uns tempos Para cá Talvez de uns Dez ou quinze Anos Para cá Houve um termo Que ficou muito Conhecido Da terapia familiar Como em português A gente fala Evasão do ninho Que é quando os filhos Vão embora Saem de casa E os pais Ficam sozinhos E aí virou moda E as pessoas Dizem Ah, eu estou na evasão Do ninho Deprimida Em geral A mãe Não estou bem E Joana de Angelis Vai dizer que isso Que se chama De evasão do ninho E a mãe Que fica deprimido Nada mais Denuncia Do que o egoísmo Daquela mãe Que deu 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 E na hora Que os filhos Vão usufruir Daquilo que ela deu Ela vai Se voltar Contra quem Está usufruindo Com o seu filho E a mãe vai dizer Assim Não é que eu não gosto Dela Mas podia ser Qualquer outra mulher Mas aquela Ela não presta Para o meu filho E nenhuma outra Nunca vai prestar Porque a pessoa Que devia De estar usufruindo Do homem Que o meu filho Se tornou Inconscientemente Ela diz Sou eu Porque eu dei tudo E a gente fala Dos filhos Virarem as costas Como se eles Tivessem que continuar A vida A olhar para nós Mas ter filhos É essa lógica De educá-los Para que eles Se desenvolvam No mundo E é só pensar A nossa relação Com os nossos pais Nós também viramos Esse é o processo Natural Então Quando eu dou E sinto um amargo Quer dizer Que no fundo Eu não fiz um bem Mas eu fiz uma troca Esperando um retorno E este mesmo Olhar Interesseiro E egoísta É que faz Com que a gente Interprete A proposição De Jesus Também Equivocadamente Quando diz De não receber Na terra Para receber No céu E de que os últimos Serão os primeiros E parece Que nós Só barganhamos Então a gente Até gosta De sofrer Um pouco Na terra Porque isso Quer dizer Que quando a gente Desencarnar Então vai ser Maravilhoso E não vai A ponto de algumas Pessoas dizerem Que espírita Adora sofrer Já ouviram isso? Espírita gosta De sofrer Porque criamos A fantasia De que se a gente Sofrer bastante A gente vai Para o outro lado E vai ser maravilhoso E talvez seja Tão ruim Ou pior quanto Porque nesta barganha Com certeza Deus não se submete A esse tipo De relação Mas daí Parece assim Kardec Ainda não estava Contente Com essa resposta Se não fosse Uma alma nobre Eu ia dizer Que ele era Um ressentido Tentando justificar O seu ressentimento Pela ingratidão Dos filhos Mas não foi Ele faz a terceira Pergunta Ainda insistindo Diz assim Mas isso Não impede Que se lhe Ussere o coração Ora Daí não poderá Nascer A ideia De que seria Mais feliz Se fosse Menos sensível Então vai passar Por muitas dores E isso lhe Ussera o coração Isso lhe machuca Então não seria Melhor Pensar que tem Que tem que ser Menos sensível Se envolver Menos com as pessoas Amar menos Numa relação Dar menos Para os filhos Não parece mais lógico E o que eu melhor Aprendi no meu casamento Foi que a gente Não tem que Baixar a cabeça Para ninguém Já ouviram Já ouviram gente Falando isso O que que vocês acham Seria então Mais feliz Se fosse Menos sensível Olha o que eles dizem Pode Se preferir A felicidade Do egoísta Triste felicidade Essa Ninguém te machuca Porque você não se envolve Com ninguém Você não sofre Mas nunca vai ter prazer Ou felicidade de verdade Essas três questões Elas nos ajudam a pensar Outras coisas A respeito da ingratidão Que são bem oportunas Deixa eu ver se eu lembro aqui Primeiro Então quando eu afirmo Que alguém foi ingrato Comigo Eu estou dizendo Que eu fiz uma coisa boa E a pessoa Não reconheceu o bem Que eu fiz Com essa questão Nós somos obrigados A pensar Lembra quando falava lá De Jesus Que foi muito melhor Com essa questão Nós colocamos em xeque A afirmativa De que fulano foi ingrato Porque pra que haja Uma ingratidão Eu preciso ter certeza Que eu ofereci um bem Será que eu ofereci um bem De verdade? Será que o cuidado Que eu tive Com os meus filhos Era um bem? Ou será que eu usava Dos meus filhos Pra me promover na sociedade? Porque há mães Que mais do que a educação Com os filhos Elas estão preocupadas Em não ser chamada A atenção na escola E os seus filhos Irem dormir Na casa dos coleguinhas E todo mundo dizer Nossa, que filhos Maravilhosos que você tem Não é necessariamente Um bem que se faz Mas muitas mães Usam dos seus filhos Pra uma promoção pessoal Ou num relacionamento Eu cuido E digo que amo Do outro Para que ele Cuide de mim E me ame Será que realmente Isso é um bem Que nós fazemos Então Pra eu afirmar Que fulano Foi ingrato Eu teria que ter certeza Que o que eu fiz Foi um bem E eu Digo então Que a gente nunca Vai ter certeza Se foi um bem De verdade Vocês estão entendendo Onde eu estou chegando Primeiro lugar Pra afirmar Se alguém foi ingrato Na segunda questão Ele diz assim Que talvez Ele possa ter esquecido Nessa vida Mas será lembrado Na outra Ou seja Se eu tiver certeza Que eu fiz um bem Pra alguém Eu ainda não posso afirmar Que ele esteja sendo ingrato Porque pode ser que agora Ele não reconhece O bem que eu fiz Mas lá no futuro Ele vai reconhecer O problema Não é o outro O problema É o meu imediatismo De querer fazer As coisas agora E ver resultado Das coisas Agora Porque muitas vezes A pessoa Precisa de um tempo Pra amadurecer Aquelas questões Não necessariamente Ele está sendo ingrato Vejamos o exemplo De Pedro Na leitura inicial Naquele fenômeno Que ficou conhecido Como a negação De Pedro Pedro No momento Culminante Nega Jesus E Jesus Poderia avaliá-lo Como ingrato Mas até aquele momento Ele não tinha ainda Compreendido Tamanha proposta E depois Que vive Aquela experiência Dolorosa De negar Jesus É que ele Toma consciência E se transforma Num dos maiores pilares Do cristianismo Na terra Então Daria pra afirmar Que Pedro foi ingrato E negando Jesus Não Mas o nosso Imediatismo Quer que se eu faça Algo agora Eu tenha Respostas agora E há muitos Pais Que se martirizam Quando os filhos Estão envolvidos Em drogas Ou no alcoolismo Ou quando cometem Suicídio Porque queriam Ter passado As coisas boas E que isso Mudasse imediatamente O comportamento Dos seus filhos Mas em algumas Circunstâncias O bem que nós Fazemos agora Vai repercutir Na próxima existência Ou em outras Existências futuras Mas como eu Sou imediatista Eu quero que as coisas Sejam reconhecidas agora O que vocês acham disso? E pra piorar Olhando pra nossa Terceira situação Nós vamos percebendo Que nós somos Imediatistas E que nós somos Orgulhosos Porque eu acho Que o que eu fiz Foi muito bom Muito importante E as pessoas Deveriam me reconhecer E quando elas Não reconhecem Eu não vou continuar A fazer o que elas fazem Como se estivéssemos Num pedestal De quem oferece As migalhas Para a multidão E quando a multidão Não me aplaude Então eu não Lhes ofereço Mais migalhas Não é ridículo isso? No meio desse raciocínio Então nós podemos Pensar Que só existe Uma situação Em definitivo Que nós podemos Afirmar Isso foi Ingratidão Só há uma situação Em que eu posso Olhar e dizer Isso foi Um ato De ingratidão Qual é Essa situação? Pode ser Que eu não tenha Feito bem O suficiente Pode ser Que a pessoa Não tenha reconhecido Ainda Pode ser Que ela não Me devolva Do jeito Que eu imaginava Nenhuma Dessas situações Eu vou poder dizer Que as pessoas Foram ingratas Comigo Mas há uma situação Onde eu posso dizer Isso foi uma Ingratidão De verdade Uma situação Só Que eu posso dizer Que foi Ingratidão Será que ele Falou disso? O que ele Falou? Não No suicídio Não dá Porque pode ser Que ele tenha Cometido suicídio Agora Mas aquilo Que ele Aprendeu Vai repercutir Em outra Reencarnação Pode ser Só uma questão De tempo Em que situação Eu posso afirmar Que houve Ingratidão Vocês acompanharam O raciocínio? Deixa eu perguntar Para ver se vocês Acompanharam Que nós estamos Dizendo que eu não Tenho certeza Se eu fiz o bem De verdade Pode ser que a pessoa Esteja processando E isso vai repercutir Lá na frente Pode ser que ela Até reconhece Mas não retornou Ou não me Me reconheça Como eu gostaria Porque a mãe Queria que o filho Em cada formatura Em cada evento Dizesse A minha mãe É melhor do mundo E aí como o filho Não fala Vai dizer que foi ingrato Só tem uma situação Que nós podemos Afirmar ingratidão A própria ingratidão Do jeito que você está falando É questionável Claro Mas tem uma Ela está dizendo Então que a própria ingratidão Seria questionável É perfeito Então eu tinha certeza Que a pessoa era ingrata E aí com base em tudo isso Não tem mais certeza Não tem mais certeza Pode ser que ele Esteja processando Pode ser que ele Até reconheça Mas ele não falou Para mim E não me disse Porque a gente diz Ah fulano É um ingrato Mas às vezes Reconhece Ele só não falou Pode ser que ele Não processou No tempo Que eu queria Porque vai repercutir Nas próximas encarnações Mas há uma situação Onde eu posso dizer Nisso Foi ingratidão De verdade Mas a ideia É justamente essa A gente começa A relativizar E não consegue Mais afirmar Quando foram ingratos Ingratidão Dos filhos Pelos pais Também não Porque ele pode Estar aprendendo Não reconhece Nessa reencarnação Ele falou A ingratidão Dos filhos Para com os pais Mas hoje Eu posso avaliar Com o meu filho Como ingrato Mas pode ser Que depois Quando eu morro Ele daí Reflete E vai colocar Em prática Aquelas coisas E foi só Uma questão De tempo E não necessariamente Eu posso dizer Que foi ingratidão A única situação Que eu posso afirmar Categoricamente Isso foi uma ingratidão É da minha Própria ingratidão Porque eu sei O bem Que eu recebi E eu sei Quando eu não fui grato Pelo bem Pelo bem que eu recebi Então eu nunca Poderia afirmar Que alguém É ingrato Comigo Eu só poderia afirmar Que é ingratidão Quando eu Não conseguir Ser grato Com as pessoas Que ruim Que ruim né Porque até o marido O traidor O filho suicida Que deixa uma carta Acusando os pais Não podemos afirmar Não podemos afirmar Que seja ingratidão Vamos melhorar essa frase Repete o favor Ela diz Eu posso afirmar Que ele foi ingrato Eu tenho certeza Que fui ingrato Ou agradeci A meus pais Mas foi muito pouco Perto de tudo Que eles me ofertaram Aí eu sou ingrato Nunca fui grato Ao país Que me acolheu Eu posso dizer Que eu fui ingrato Nunca fui grato Ao meu marido Que mesmo frente Aquelas dores Ou aqueles desencantos Foi uma pessoa Importante na minha vida Nunca agradeci Aos meus filhos Porque depois Que eu estive A minha vida Não foi mais a mesma E eu sempre fiquei Esperando que eles Me agradecessem Quando eu penso Que eu fui o maior Beneficiado Dessa relação Somente Olhando pra nós É que nós temos Certeza De que houve Uma ingratidão Vocês não esperavam Por essa né Deu pra ver Que vocês murcharam Assim Então Em relação ao suicida Ele pode pensar isso Mas não a gente Jogando Essa ideia Há muitos suicidas Que vão justificar Que o mundo Foi ingrato Que os pais Foram ingratos Que os filhos Foram ingratos Ou que O marido Ou a esposa Foram ingratos Não dá pra afirmar isso Mas se ele Olhar pra ele Com certeza Ele vai encontrar Situações Onde ele foi ingrato Porque ele está Fechado pro mundo Mas você É ótimo você Trazer isso Porque nos faz Pensar Em muitas Pessoas Que querem Justificar O ato Equivocado Do suicídio Pela ingratidão Alheia Não há Não é verdade Ruim né E nem Justificar Que você Foi ficando Pior Que você Não acredita Mais no amor Que você Foi endurecendo Porque as pessoas São ingratas Também não Isso só Revela Que você É imediatista Que você Quer ser reconhecido Do teu jeito Ao seu tempo E ainda Com aplausos Porque pode ser Que a pessoa Te agradeça Em pensamentos E em sentimentos Mas você Quer foguetório E como não Teve fogos De gratidão Você diz Foi um ingrato Nunca mais Eu ajudo Aquela pessoa Relação de troca Você não ajudou Você estava Fazendo um investimento Sabe investidor Pega uma cota Daquilo que tem E investe Para ter um retorno Investimento Então você vai descobrir Que você não deve Fazer investimentos Nos outros Tendo retorno Que o investimento Deve ser em si mesmo Mas não chame O investimento Que você faz Para ter retorno De bondade Não chame isso De uma coisa boa Que você fez Para o outro É uma ação Puramente interesseira Eu faço Para ter um retorno Então quer dizer Que quando você Já pensa na ingratidão Já quer dizer Que você não fez O bem De verdade Ótimo Deixa eu só repetir Para eles traduzirem Ela diz assim Então quer dizer Que quando você Pensa na ingratidão Já quer dizer Que você não fez O bem de verdade Exatamente Já quer dizer Que você estava Esperando um retorno E se você estava Esperando um retorno Então você não fez o bem Porque o bem Vive pelo simples Prazer ou satisfação De fazer o bem Incondicional Incondicional Exatamente Então existem dois lados O meu lado E o outro lado Sim Então se eu acho Que você foi ingrato Comigo É porque Eu de repente Não fui tão boa Para você Mas existe O outro lado Que também Teve uma atitude Então ele vai Teve uma atitude De que? Numa situação De um Tipo Do jeito que você está falando Que não seja um investimento Tipo uma bolsa de valores Eu sou generosa com você Porque eu fui generosa Mas já Tudo bem Mas você acredita Que realmente dá essa Eu fui porque Eu realmente sou generosa Não, não, não Eu estou tentando entender Assim Que Do que ela falou Eu acho Que você foi ingrato Comigo É porque eu não fui Tão boa para você Ponto Isso eu entendi Mas existe Um outro lado Que De repente Teve um comportamento Não muito bacana Então ele Vai Vai julgar O comportamento Dele com ele mesmo É A única pessoa Que pode dizer Que ali Houve uma ingratidão É ele mesmo Quando Cada um Em relação a si Porque Eu posso achar Que fiz um bem Para o outro Mas na verdade Ele não o entende Como um bem Ou Posso até Ter feito um bem Ele entende Como um bem Mas ele está Amadurecendo Essas reflexões E vai mudar Dali um tempo Ou ele pode Até ser grato Mas ele não me fala Porque as pessoas Não tem que ficar Mandando cartinha De gratidão Para a gente Por cada coisa Que faz Então eu não posso Nunca afirmar Que a pessoa Foi ingrata Mas eu Tenho condições De reconhecer Quando fui Ou não fui ingrato Então cada um E é olhar para si O tempo inteiro Porque toda vez Que eu estou olhando Dizendo Ah o fulano Perdeu Perdeu o ponto De referência Perdeu a condição De analisar Porque eu nunca Vou poder fazer Esse tipo de inferência A respeito do comportamento Do outro Não tem como Por isso aí A gente vê Que não há como Afirmar Que houve essa ingratidão E você acha Que é possível A gente dessa vida Na sua terra Aqui Agir dessa forma Tipo Fazer as coisas Incondicionalmente Desinteressadamente Desinteressadamente Porque eu falei isso Mas não quero dizer Que eu sou assim não Eu tenho um hábito De falar Ah a gente não foi ingrato Entendeu Mas é só um questionamento É Acho que muita gente Que eu conheço Faz a mesma coisa Não por maldade Acho que é uma coisa Do ser humano Você acha que ele Chega nesse nível Quando passa lá Para o outro plano De aprimoramento Ou É A gente aqui agora É capaz De agir dessa forma Porque eu não conheço Muitas pessoas Que são assim Que agem condicionalmente Tem os pais Até um pouco mais Alguns Nem todos Uns relances Uns relances Conseguiu Colocar o que ela está falando É que se eu pego Trinta Vou pensar em trinta pessoas Eu consigo pensar em Talvez uma ou duas Que tenham esse perfil E a gente nem vai saber Se elas estão fazendo Desinteressadamente Porque pode ser Que eu seja Bem bom Aqui com vocês Dou a minha vida E o meu coro Para esse centro espírita Para uma obra assistencial Mas porque lá dentro No inconsciente Eu quero que Deus Me reconheça Então Nem dos trinta A gente vai ter Nem desses dois Dos seus trinta A gente vai ter certeza Que foram Uma coisa Nós temos claro Que nós estamos Nos mundos De provas e expiações O que que quer dizer Os mundos De provas e expiações Que nestes mundos O mal predomina Então seria uma fantasia Nós acharmos Que o bem Vai predominar Numa criatura Que está nos mundos De provas e expiações Tirando a exceção De espíritos missionários Porque este predomínio Do bem De olhar o outro E viver pelo outro É característico De mundos mais avançados Mesmo quando nós Temos um tanto de entrega Para os nossos filhos Mas ainda é o meu filho Não é o filho De qualquer um É o meu filho Então consegue perceber O quanto de egoísmo Tem ali É o meu marido São os meus amigos Mas o filho Da outra desconhecida Pode morrer Que eu não estou nem aí Se o meu filho Estiver na guerra Eu vou mobilizar Metade do mundo Para que ele volte Mas depois que ele voltar Estamos a bem Então ainda É muito egocêntrico Ainda A nossa capacidade De doação Está diretamente Relacionada com O retorno Ou com os benefícios Pessoais E eu não acredito Que isso seja um problema Eu só preciso Ter consciência Porque quando eu faço As coisas Sabendo que eu Não sou essa pessoa Boa e maravilhosa Que está dando Ao outro Eu não vou Acusá-lo De ingrato Porque eu entendo Que é a relação E as pessoas Estão comigo Enquanto elas estão Se beneficiando Porque eu também Estou com as pessoas Enquanto eu estou Me beneficiando E na hora Que eu tenho certeza Que eu não tenho Mais benefícios Eu rompo Essas relações Isso é o ser humano A gente só vai acusar De ingratidão E só vai doer Quando a gente Acha que é muito Maravilhoso E que o outro Não reconheceu O maravilhoso Que nós somos Mas no fim Eu acredito Que reconhecer Esse nível Que nós temos É mais fácil De lidar com a vida É mais crua A realidade Não é? Vocês conseguem Imaginar Uma mãe Que teve filho Pensando assim Eu não quero Ter filhos Odeio criança Mas como Eu li Nos livros Que há muitos Espíritos Querendo reencarnar Eu vou ter Uns quatro Ou cinco Para ajudar Nessa encarnação Conseguem Imaginar Uma situação Dessa? Não Porque o filho Que eu tenho É a realização Do meu sonho É o meu filho Vocês imaginam Alguém Que vai casar Olha um mendigo Na rua Puxa vida Não teve oportunidade Vou casar Com ele Para dar novas Possibilidades A esse homem Para que ele tenha Um novo caminho Na sua vida Casa por esse motivo Não A gente casa Com o homem Que vai me fazer Feliz E quando ele Não me faz Mais feliz Eu vou ver Os benefícios Que eu posso ter Do dinheiro Do status De qualquer coisa Mas na hora Que não tiver Mais benefício Nenhum A gente pula fora Ou ainda Fica Porque eu li Em André Luiz Que aquela mulher Desgraçada Que ficou Com o marido Desencarnou E foi para o céu Então eu fico Porque eu vou usar Desse homem Como mola Propulsora Que eu piso Em cima dele Para ir para o céu Interesse puro O tempo inteiro Declaradamente Interesse puro O tempo inteiro Agora Marlon Uma pergunta Como lidar Vamos dizer Que você A gente Tente aplicar Isso E como lidar Com a incessante Demanda Das pessoas Que nós sejamos Gratos Pelo que elas falam E pela gente Como lidar Com a incessante Demanda Das pessoas De que a gente Seja grato Pelo que elas fizeram Com cobrança Uma cobrança Um exemplo Um amigo seu Coloca um post No Facebook Você não colocou O like A pessoa fica chateada Você não colocou Um exemplo Fútil Mas Mas e por que Você está preocupado Que ele vai ficar chateado Porque a pessoa Pode chegar E dizer Tem pessoas Que dizem Ou se não Lhe cortam Mas é ódio Que essa pessoa Te corte Que bom Você vai manter Esse tipo De relação Se cortou Obrigado Que cortou Não precisei Eu cortar Vai fazer o que Com esse tipo De relação Ai se eu Lá não fizer Um elogio Vai ficar bravo Mas esse tipo De gente Que fique bravo Por que Por que vai manter Uma relação Desse nível Assim Talvez Olha E tem um preço Para pagar Porque talvez A gente se relacione Com muito menos Pessoas Do que a gente Se relaciona Mas o que eu acho Que é mais saudável Porque as poucas Relações Que nós tivermos Que sejam Relações Profundas E verdadeiras Aonde eu posso Ser quem eu sou Eu posso expressar O que eu sinto E eu suporto Que o outro Seja como ele é E eu dou espaço Para que ele expresse Também o que ele sente Esse tipo De relação Não precisa De mais de cinco Na vida As duas Tá bom Quando um estiver Viajando Tem um outro Ali Duas Três Tá ótimo Mas as vezes Nós temos Tantas relações E não temos Nenhuma desse nível Nem com o marido Nem com filhos Nem com ninguém Porque a gente Está gastando Tanta energia Em manter Uma aparência De legal Para o mundo Lá fora Que as pessoas Que merecem Que a gente Invista energia Nessas relações A gente não consegue É triste Posso fazer um comentário Antes de você seguir Pode Eu entendi Que você está falando Sobre o fato De que A gente as vezes Espera muito Das pessoas Um reconhecimento E a gente se doa E não recebe Aquele reconhecimento Mas Será que não está relacionado A uma questão de ego Por exemplo Eu faço alguma coisa Por você E aí você Não me agradece Enfim Você Está nem aí Mas eu Fico esperando Aquele teu retorno E não vem E aí isso É uma coisa Que dentro de mim Me magoa Mas aí será que não É um processo de cura Meu? Sou eu que tenho Que talvez trabalhar Essa questão Sim Do ego Concordo plenamente Com isso A minha pergunta É essa Mas calma aí A cura Não é a cura Porque o outro Foi ingrato E eu vou me curar Da ingratidão do outro O que nós estamos falando É que eu não posso Ter certeza Que o outro Foi ingrato Então nós estamos Colocando em questão O ferimento O julgamento Que eu faço Que eu faço De dizer que o outro Foi ingrato Não é que ele me feriu E bom Mas é um ignorante mesmo E a gente aceita Que as pessoas São como elas são Eu estou colocando Em xeque Se realmente Ele me feriu Se realmente Ele foi ingrato Se realmente O que eu ofereci Foi um bem Se realmente Ele não reconhece O que eu ofereci É isso que é Então a gente Está questionando É Será que ele De fato Machucou Ou o machucado É uma fantasia Que o ego Cria De que o mundo Tem que reconhecer E reagir Conforme a minha loucura E aí eu acho Que esse que é O grande desafio Como trabalhar Essa questão do ego De a gente Se colocar acima Da onde a gente Deveria estar Da gente achar Que é melhor Do que realmente é De achar Que a gente Faz mais Do que realmente A gente faz E de que os outros Deveriam nos considerar Mais do que eles Nos consideram É uma fantasia Para não dizer loucura Não, não Eu vejo assim Eu entendo Essa colocação Que você fez Mas eu acho Que é uma coisa assim Resumindo Tudo que a gente Está colocando Aqui É uma questão De assumir A sua própria Mazela Vamos dizer assim E trabalhar As dificuldades Que nós temos Então é muito mais fácil A maioria das vezes De a gente colocar No outro As dificuldades Das quais eu tenho Que trabalhar Então dentro desse mundo De provas e expiações Eu vejo que A grande maioria Das pessoas Quando eu te falei Um pouquinho Da questão da expectativa É nesse sentido Sim Porque nós caminhamos Sempre na expectativa Do outro Então é muito difícil Você parar Olhar para dentro De si E falar Não Aí entra a questão Da imbratidão Será que eu realmente Fico dentro do outro E quando você Se reconhece Nesse processo De que você Não trabalhou Como você deveria Aí entra a questão Que é o que ela Uma dói daí Não Com certeza E é necessário Essa dor Para que você Reconheça Para que você Carinha Eu diria que O difícil É a gente Olhar Para a nossa Insignificância Porque no fim Nós somos Insignificantes Em relação A educação Dos nossos filhos Nós somos Insignificantes Em relação As mudanças Num casamento Nós somos Insignificantes Em relação A sociedade É uma Insignificância Que a gente Não consegue Suportar Porque a gente Quer ser visto Como melhor Como mais Importante Mas pensa Na educação De filhos Que a gente Se acha Tão importante Eu sou Um pai De milhares De milhares De milhares De pais Que essa alma Já teve Ele foi o primeiro Na universidade Ok Porque tinha Um cérebro Que favoreceu A manifestação Daquela alma Brilhante Que não fui eu Que criei E as vezes Nós fazemos O melhor Pelos filhos E se tornam Delinquentes Porque aquilo Que nós oferecemos É insignificante E quando Eu reconheço A minha Insignificância Aí é que O que eu queria Trazer assim De reflexão Que quando Eu reconheço A minha Insignificância Naturalmente Eu sou Grato Eu sou grato Porque o maior Impedimento Para que eu Seja grato É achar Que eu Mereço E quando Eu mereço Eu não Preciso Agradecer Eu pago Para o serviçal Ele me faz Ele está Ganhando Para isso Não preciso Agradecer Mas quando Eu reconheço A minha Insignificância E que eu Não mereço As coisas Que eu Acho que Mereço Mas ganho Por acréscimo Da bondade Divina Eu então Agradeço De certa maneira Até ingratidão Merece Gratidão A cura Da ingratidão Vem da Gratidão Eu quis dizer De modo De modo Olhando Para Si mesmo Até a suposta Ingratidão Seria Merece Gratidão Ah, mas já vamos chegar lá Aguarda aí Porque é um sintoma De que A alma está doente Sim Depois se a gente Não chegar nessa ideia Você me traz aqui de volta Eu vou pular Por conta do nosso horário Porque daí Nós estamos falando Deste reconhecimento Da nossa pequenez Ou da nossa insignificância Que faz com que a gente Saia daquele pedestal Que exige Que as pessoas Nos olhem Nos reconheçam Ou nos valorizem Descemos do pedestal E ao descer do pedestal Naturalmente Nós somos gratos E aí é dentro dessa lógica Que eu queria trazer para vocês Três níveis da gratidão Que Joana de Angelis Estabelece no livro Psicologia da Gratidão E quanto maior Fora a capacidade De eu me reconhecer Pequeno Maior será o meu nível De gratidão Acompanhou? Então Deixa eu pular Essa parte aqui também Nós vamos pensar Em três níveis De gratidão O primeiro É ser grato Pelo bem Que te chega Consegue pensar Em alguma coisa Que algo de bom Ou um bem Que aconteceu na sua vida E que você deveria ser grato Fala para mim Inúmeras vezes E eu não fui grato Uma coisa Uma coisa Que vocês pensam Que eu deveria ser grato Acordar Poder acordar Estar na vida É um motivo de gratidão Se curar de uma doença Alguém traduz para mim Que eu sou ignorante Alguém Que mais? A minha cama A minha cama Que eu durmo Porque não ter cama Para dormir É um horror As pessoas que entram Na nossa vida As pessoas que entram Na nossa vida Que mais? A saúde Que nós valorizamos Quando não tem O trabalho O trabalho Que também Sem dúvida Quando nos falta É que a gente Lembra de agradecer Água potável Água potável Torneira A minha avó Me contava Do tempo Que não tinha torneira E como lavava a roupa Como tomava banho Eu digo Meu Deus A gente abre a torneira E cai a água E deixa caindo E deixa caindo Porque a gente Também não lembra Na realidade Desde que a gente Abre o olho De manhã Tudo que acontece Tudo que vem O ar O sol A chuva Você levantar Você andar Você ver Você ouvir Tudo pode ser Motivo de gratidão Sim Mas eu quero Que cada um De vocês vá pensando Para pesar a consciência Ah, isso aqui Eu não agradeço Porque aí vocês estão falando De coisas que deveriam ser gratos E se vocês não foram gratos Até agora Por tudo que nós discutimos Vocês tem que dizer Então eu sou um ingrato Porque eu não lembro De agradecer todos os dias Porque eu pude Abrir os olhos E não lembro Quando eu vou deitar Na minha cama Que tem essa cama deliciosa Que me permite descansar Ou as pessoas Que chegaram A minha vida Porque nós entramos Numa lógica Tão alienada Que desconectamos Dos bons sentimentos Que são importantes Para o nosso estado De saúde mental Quando não aparece O sol Há muito tempo A gente sente Falta do sol Mas quando aparece Nós não vivemos A sensação de gratidão Por ele estar ali Ou se vivemos Às vezes por pouco tempo Porque daí Já ficou sol demais Também Já ficou muito quente E então Nós descobrimos Que há inúmeros motivos Para sermos gratos E que nós não somos Joana de Ângeles Diz assim Quanto custa O ar puro da natureza A beleza da paisagem O clima saudável Quando o alimento Vem à mesa Quantas pessoas Participaram No anonimato De toda esta Cadeia Mantenedora Da vida Tudo Enfim Que acontece Se encontra Vinculado A dependência De um outro Indivíduo Ou circunstância Que propiciaram Este momento Quantos acidentes Desencantos Enfermidades E mortes Assinalaram Existências Que se entregaram Às descobertas Materiais E intelectuais Às transformações Que foram operadas Para que se convertessem Em comunidades felizes Mesmo daquilo que a gente Paga Por alguém que recolha O lixo Se não tivesse Alguém que se Dignificasse a esse trabalho O que seria de nós? Para alguém que realize O trabalho pesado Das construções civis Para quem planta Cole Limpa Empacota Para que nós pudéssemos Chegar ao mercado E fazer o uso Dos alimentos Quantas pessoas Estão envolvidas Em tudo Para que hoje A gente estivesse aqui As pessoas Que tiveram a ideia De organizar Um centro espírita Que providenciaram Esse espaço físico Essa cadeira Que se organizam Todos os dias Para que a gente Chegasse E usufruísse E a pensar Nos primeiros espíritas Quando Allan Kardec Precisou romper Com o preconceito Dominante Para que hoje Nós estivéssemos aqui E das noites Inúmeras de sono Que ele não usufruiu Ou pensando Nos primeiros cristãos Que mesmo Correndo o risco De morte Deram suas vidas Para que hoje Pudéssemos Nos nominar cristãos Nós temos Infinitos motivos Para sermos gratos Todos os dias Em todos os momentos Mas não grato Por obrigação Porque o mais interessante Da psicologia Da gratidão É descobrir Que quanto maior É a minha capacidade De ser grato Maior é o meu Estado de plenitude Tem uma passagem Em Lucas Capítulo 17 Que dizia que Jesus Estava indo Para Jerusalém Não sei lá Por qual cidade Porque a minha memória É péssima E eu não vou nem arriscar O que que era Mas a essência Da história Eu sei Jesus estava E apareceram a ele Dez leprosos Lhe pedindo Que curassem E ele diz Vão se apresentar Aos sacerdotes Os sacerdotes Era quem dizia Quem podia ou não Fazer parte da sociedade Quem era excluído ou não E no meio do caminho Os dez são curados Apenas um deles Volta E agradece a Jesus E quando ele se põe Aos pés de Jesus Ele pergunta Não foram dez os curados Onde estão os outros nove? E aí eu fiquei A refletir Se nós Estamos mais Com a carinha Deste um Que reconhece E que retorna Ou dos outros nove Como se fosse Obrigação de Jesus Tê-los curado E então Não precisavam Sequer agradecer Vocês conseguem Relacionar Quando eu dizia Da insignificância Se eu me achar Muito importante E maravilhoso Chego para Jesus E digo para ele Me curar E ele me cura Mas quando eu sou capaz De reconhecer A minha insignificância E Jesus me cura Eu naturalmente Lhe agradeço Faz sentido isso Para vocês? Mas se o primeiro nível Da gratidão É sermos gratos Pelo bem Que nos chega O segundo nível Da gratidão Eu falei para vocês Que é piorando Desde o início Eu falei E vocês quiseram insistir O segundo nível Da gratidão É ser grato Pelo mal Que não Te chega Se nós pararmos Para pensar Muitas coisas ruins Poderiam ter acontecido No dia de hoje Inclusive Porque talvez Alguém se dirigiu A esse centro espírita E por um assalto Por um acidente Por uma notícia Que não era esperada Não pode estar aqui E nós pudemos E talvez Alguém de nós Não consiga voltar Para casa hoje E outros de nós Vamos chegar Então quando eu Chego em casa Eu sou obrigado A pensar Nas inúmeras coisas Que não aconteceram De ruim E então Antes de entrar Em casa Eu agradeço a Deus Porque nada de mal Me aconteceu E daí eu entro E me deparo Com a minha cama E agradeço a Deus Pela cama Pelo ar Pelo aquecedor Que funciona Porque no dia Que não funcionar Isso aqui Vai ser desesperador Eu trouxe algumas imagens Aqui para a gente Pensando Neste mal Como os acidentes Ah, mas eu passei Por um acidente Mas poderia ter sido pior Poderia ter Machucado suas pernas Mas machucou Minhas pernas Mas poderia ter quebrado Mas quebrou minha perna Mas podia ter amputado Mas amputou Mas podia ter amputado Com o braço Só sobrar o pescoço Sempre podia ser pior Entende Que não tem desculpa Assim Sempre Poderia ser um pouco pior Violência urbana Mas eu fui assaltado Uma vez Mas poderia ter sido assaltado E poderia ter sido agredido Mas eu fui agredido Mas poderia ter sido agredido Ferozmente Mas foi Mas poderia ter sido estuprado Depois da agressão Entende que sempre Poderia ser uma coisa pior E por não ser pior Do que foi Eu agradeço Faz sentido Uma vez eu estava fazendo Essa palestra E um moço indignado Levantou o braço Bom, mas assim a gente vai ter que agradecer Por tudo O tempo inteiro E aí ele ficou mais irritado Porque eu disse É isso aí Por tudo O tempo inteiro E isso Nos produzirá Um estado de plenitude Nós ficamos esperando As coisas que não aconteceram De um jeito que não aconteceu E ainda somos incapazes De ser gratos Por tudo que está acontecendo A insatisfação O mal estar O vazio Não é pelo que está por vir Mas pela incapacidade De reconhecer o que tem Concordam comigo? Mas quando eu tiver Um salário melhor Mas quando eu isso Quando eu aquilo E nós ficamos colocando Num lugar Que não chega nunca Quando não reconhecemos Que há incapacidade De ser grato Pelo que nós temos Não é vida medíocre Porque medíocre É ter a possibilidade De mais E ficar neste médio Abaixo da média Não é isso O cerceamento Da liberdade Ah, mas eu nunca fiz Nada de errado Mas tem várias pessoas Que já foram presas Mesmo sem ter feito Nada de errado As doenças E quantas doenças Nós temos Porque parece que Na medida que a medicina Desenvolve a cura Para algumas Surgem outras E a gente está sempre Vulnerável A tantas doenças A guerra A fome Embora Maior seja O número de pessoas Que morrem Pelo excesso De alimentação Morrer de fome É uma coisa Indescritível Eu lembro De um jovenzinho Na evangelização De crianças Carentes E aí Ele me contou Que ele cheirava cola E eu dizia Mas por que Que você cheira cola? Sabe cola? E ele dizia Tio Tem horas que a fome É tão grande Que dá um buraco Tão grande Dentro da gente Que só quando a gente Cheira cola É que isso passa Então a gente não consegue Ter noção Muitas vezes Do que é Poder todos os dias Ter o que comer A desumanidade E aí nós não questionamos Por que as pessoas Estão presas Por exemplo No regime carcerário Do Brasil Mas ser tratado Dessa forma Não há justificativas A miséria E viver na miséria Quer dizer Viver Abaixo da linha Considerada Ao mínimo Para viver A privação cultural É fácil Estarmos Num centro espírita Falando de religião Fazendo palestra Estudos Quando nós tivemos Tantas facilidades Na vida Mas será que Passássemos Por privações culturais Nós estaríamos aqui? Privação política Social Será que se reencarnássemos No meio da favela Com abusos Com desrespeito Com estímulo A corrupção As drogas A desvalorização Do corpo Nós estaríamos Bonitinhos Arrumados No centro espírita As catástrofes Naturais E aí sempre que eu trago Essa imagem Eu lembro de uma passagem Em Santa Catarina De uma A matéria No mesmo dia E duas situações Contrárias De uma mulher Que estava chorando Desesperada Porque ela tinha perdido A sua casa E tudo que estava Lá na casa E da outra Que estava chorando De alegria Porque estava Com seus filhos As duas Viveram a mesma Experiência Trágica Mas uma chorava Pelo que tinha Perdido E outra chorava Pelo que tinha Lhe sobrado Terrorismo A violência E em especial Violência doméstica Porque termos Pais Por piores Que eles tenham sido Ainda Ainda Os tivemos Mas a violência Doméstica Quando o sujeito Vive O abuso De poder O abuso Físico O abuso Sexual São experiências Destruidoras Do psiquismo E o simples fato De não ter vivido Essas experiências Trágicas Já é motivo Para a gente agradecer Por pior Que os nossos pais Possam ter sido Podemos continuar Porque vai piorar Agora já está no final Então Ladeira abaixo Se o primeiro nível É sermos gratos Pelo bem que chega Se o segundo É ser grato Pelo mal que não chega O terceiro É pelo mal que chega Aí já é palhaçada Joana de Angelis diz Que numa visão Superficial Poder-se A tratar-se De uma patologia Pelo sofrimento Em lamentável Transtorno masoquista Vocês sabem o que é O transtorno masoquista? Masoquismo É o sujeito Que tem prazer Em sentir dor Ou sofrimento E sádico É o que tem prazer Em gerar dor E aí nós dizemos Das relações Sado-masoquistas Então ela diz Não é um transtorno Masoquista Aonde rouba O meu carro E eu digo obrigado senhor Que roubaram meu carro Obrigado que morreu Não é disso que nós estamos falando Porque isso é gente louca Desorganizada interiormente Ao inverso No entanto Essa conduta De ser grato Pelo mal que nos chega Traduz Maturidade saudável Porque não se trata De uma eleição Pelo sofrimento Mas de uma Aceitação Consciente E natural Do fenômeno Dor Que faz parte Do curso evolutivo Eu não vou buscar Situações De dor E de sofrimento Mas sou capaz De aceitar A dor Que a vida De modo Inevitável Me oferece Estão entendendo A concha Da ostra Não permite Que a pérola Seja recolhida Para que tenha Sentido real Rompe-se A crosta Vigorosa E esplende A gema Pálida E notavelmente Construída Eu acho linda Essa simbologia Da ostra Porque se a gente Ficasse com pena De quebrar A concha A gente nunca Veria a pedra Preciosa Que há lá dentro Nós podemos Comparar As dores E as dificuldades Da vida Como este Movimento Do quebrar A concha Porque através Das dores E dos problemas Que nós vamos Rompendo Com essa crosta Do ego Que se coloca Como melhor Que acha Que o mundo Tem que ser Do seu jeito Ao seu tempo Para que o divino Que existe Em nós Apareça E mais legal Ainda é pensar Na simbologia Da ostra Porque a ostra Só fará Só fará Uma pérola Quando entra Um corpo invasor E para tentar Se defender Daquele corpo invasor Ela vai lançando Uma substância Que depois Nós consideramos A pérola Como uma pedra Preciosa Se não tiver O problema Lá dentro O corpo invasor Não tem pérola E dá para relacionar Isso com a nossa vida Porque infelizmente A gente cuida Do dinheiro Quando? Quando faz falta Valoriza Um ente querido Quando? Quando está distante Ou quando morre Cuida da saúde Quando falta E às vezes A gente é tão Sem vergonha Que cuida Só quando está Faltando Porque na hora Que os exames Já voltam Tudo normal A gente já volta A conduta toda Equivocada Tudo Em verdade Que acontece Mesmo Produzindo Sensações Desagradáveis Ou emoções Desconfortantes Faz parte Das experiências Que promovem O ser humano Desde que se lhes Compreenda A finalidade Expressando Gratidão Pela sua Ocorrência Olha que profunda Essa frase Tudo Que acontece Mesmo Aquilo Que produz Sensações Desagradáveis Ou emoções Desconfortantes Faz parte Das experiências Que promovem O ser humano Então Aquilo Que eu Reclamo Aquilo Que eu Não gosto Aquilo Aquilo Que eu Me sinto Desconfortável Eu posso Ver como Um acidente De percurso Ou como Um problema Ou posso Reconhecer Como algo A favor Da minha evolução E da minha E da minha Promoção Pessoal Eu perco O meu trabalho E eu posso Achar que a culpa É do desgraçado Do meu chefe Que mandou Embora Ou eu posso Olhar Para a vida Como um sistema Perfeitamente Organizado Onde aquilo Se transforma Num instrumento De promoção Me ensinando Coisas Que eu não Aprenderia Se a vida Tivesse confortável O que vocês acham? Eu acho que essa é a parte mais bonita Principalmente do espiritismo Porque ele nos faz Compreender Que de fato A gente está Nesse mundo De próprias expiações E a gente está Em realmente Em constante evolução Mas uma das coisas Que eu percebo Para quem está De fora Da religião Ou para quem Não tem Uma constância É que as pessoas Quando por exemplo Vai Eu estou passando Por um momento Super difícil Aí eu tendo A agradecer Por aquele momento Eu tendo A tentar Manter Esse espírito Quem está de fora Acha que eu sou Otimista demais Que você está Sempre pensando Muito positivo E que as coisas Não são bem assim Ou quando se vive Aquela situação Em certos momentos Você não consegue Realmente Talvez Ter esse sentimento De gratidão Porque você está Tão desesperado A gente Na maioria das vezes Aqui Joana de Angelis Diz Que a gente vai sentir Gratidão Quando compreende A finalidade Quer dizer que Quando a gente Está vivendo A experiência A gente não consegue Sentir isso Porque ainda não Compreendeu a finalidade Mas depois Que passa Nós então Vemos que aquilo Foi bom Que aquele emprego Que me mandou Embora Me estimulou A rever Algumas posturas E agora eu me tornei Uma pessoa Mais acessível E isso abriu Outra porta Na minha vida Eu só vou conseguir Ser grato Depois que eu olho Para esse percurso Todo Mas Esta questão Dizendo Tudo o que acontece Tem como objetivo A promoção Do ser humano Ela é confortadora Não é? Eu posso não conseguir Reconhecer agora O motivo disso Mas é reconfortante Saber Que o mundo Não está movido Por forças aleatórias Pelo acaso Mas de que há Uma energia Que lhe mantém De modo De um funcionamento Perfeitamente organizado Que visa a promoção Do ser humano E aí Essa frase É melhor ainda A gratidão Pelos insucessos Aparentes Constitui O reconhecimento Por entender-se Que fazem parte Da aprendizagem E a sua ocorrência Em forma De dissabores De padecimentos Morais Consequentes A traição A calúnia Ao abandono A que se vai relegado Por antigos afetos Tem razão De ser Gente aqui Nós estamos falando Talvez Das maiores dores Que o ser humano Pode passar A traição A calúnia O abandono E mesmo estes Maiores Padecimentos Morais Tem razão De ser Mas pra que eu Compreenda A razão De ser Eu preciso Pressupor Que eu tenho A aprender Porque quando Eu pressuponho Que tenho A aprender Eu pergunto A Deus O que O Senhor Quer me ensinar Com isso Quando eu Acho que eu Tenho que ser Servido Eu digo Deus não podia Ter feito isso Comigo Deus não podia Ter feito isso Comigo Sou eu Me colocando Acima De Deus Para dizer Como a vida Deveria ser Vocês conseguem Retomar Quando eu falava Da insignificância Quanto maior For a condição De compreender A nossa Insignificância Maior Será a nossa Gratidão Pela vida E por tudo Que ela nos Oferece Inclusive Pelas dores Que a vida Apresenta Porque como Eu sei E reconheço Que sou Uma alma Endurecida Orgulhosa Egoísta Vaidosa Eu preciso Passar Por estas Experiências Para o meu Aprendizado Mas quando eu Acho que sou Maravilhoso Um missionário Que veio a terra Para salvar As almas Infelizes Tudo Que entrar Como pedregulho No meu caminho Se transforma Numa ofensa Para o ego E as vezes Nós dizemos Quem ele Pensa que é Que também Revela quem Eu penso Que eu sou E daí Nós entendemos Que a verdadeira Gratidão Deriva da humildade Joana de Anjos É uma alma nobre Então ela fala isso Eu digo da insignificância De reconhecer-se Insignificante E por fim Eu queria Relacionar Com o amor Aos inimigos Porque compreender A gratidão Por esta Perspectiva Nos ajuda A entender A proposição De amor Aos inimigos Quando Alguém me faz Algo de mal E eu acredito Que sou uma pessoa Boa Então eu crio Uma fantasia De que ele Me feriu E que se ele Não existisse Então isso Não aconteceria Comigo Quando eu entendo O outro E se não fosse O outro Seria alguém Porque eu Tenho necessidade De viver Esse aprendizado E então Eu não fico Mais com raiva Daquela pessoa Porque eu entendo Porque eu entendo Que ele Foi apenas Um instrumento Do meu Aprendizado E se não Existisse A necessidade De eu Aprender Deus Deus não Permitiria Que ele Me machucasse Porque se não Deus seria Injusto Então daí Entra a lógica Do amor Aos inimigos Porque aquelas Pessoas que hoje Nos machucaram Aquelas pessoas Que nos abandonaram Ou que nos Desrespeitaram Elas acabam sendo O meu instrumento De aprendizagem E daqui a algum tempo Quando eu for Uma pessoa melhor Porque agora Eu trato melhor O meu esposo Ou a minha esposa Por ter sofrido Tanto naquele casamento Eu agradeço Ao meu ex-marido Ou a minha ex-esposa Porque eu aprendi O que é uma relação De verdade Tendo sofrido O que eu sofri E agradeço A vida Pelas dores Que me apresentou Porque eu consegui A partir delas Me tornar Uma pessoa melhor E tenho a certeza De que tudo Que a vida Me oferece Está na medida Exata Da minha necessidade De aprendizagem Porque senão Deus não poderia Ser considerado Justo E bom Ele não é só justo Porque senão Ele seria punitivo Fez Toma Ele também Não é só bom Senão ele seria Permissivo Ai coitadinho Não vai dar conta Deixa por isso Ele é justo E bom E vai nos oferecer As experiências Na medida Das nossas necessidades De aprendizado Então mais do que Reclamar Ou do que esbravejar Quando as dores Nos chegam Nós começamos A agradecer Não como um bobo Que solta Palavras ao vento Mas agradecemos Porque entendemos Em cada dor Ou em cada sofrimento O convite Generoso De Deus Para revirmos As nossas posturas E aprendermos Algo que até agora Por conta própria Não conseguimos aprender E então Nos dobramos Simbolicamente No chão Dizendo Obrigado Senhor Pelo mal Que me chega Porque me estimula Agora A ser uma pessoa melhor Vamos aproveitar Esse momento Fechar os nossos olhos Respirar um pouco Mais profundo Sentir a presença Do ar Preenchendo Todo o espaço Dos nossos pulmões Relaxando O nosso corpo Eliminando Qualquer ponto De tensão Ou de ansiedade Perceba Suas pernas Perceba As coxas Os glúteos Perceba Sua coluna Vá cedendo Ao assento Da cadeira Relaxando Os ombros Os braços As mãos Relaxe Os músculos Do pescoço A mandíbula A mandíbula A língua Os músculos Da face Se entregue Se entregue Cada vez mais Entre em contato Com a sua respiração Mais profunda E a cada expiração Relaxe E aproveite este momento Para deixar vir à mente As dores Que a vida já te apresentou Ou talvez As dores que a vida Ainda pode te apresentar Muitos de nós Vivemos Traições Rejeições Rejeições Desrespeito Desrespeito Abandono Posturas incoerentes Dos nossos pais Desconsideração Dos nossos amigos Deixe que a sua alma Te traga Daquelas dores Mais profundas Que muitas vezes A rotina Nos estimula A esquecer Porque são difíceis De serem suportadas As vezes Nem conseguimos Compreender Quão profunda É aquela dor Pela dificuldade De suportar Mas agora Aproveite este momento E deixe que a tua alma Te fale Das feridas Que estão na tua alma Para que a partir Destas experiências Você se pergunte O que aprendeu Com elas No que Elas te ajudaram A ser uma pessoa melhor Talvez A gente só aprenda A ser amável Na convivência Com pessoas Grosseiras E aprenda A importância Do respeito Quando fomos Desrespeitados As vezes Nós só aprendemos A olhar nos olhos E considerar Alguém Quando sentimos A dor Da desconsideração Então pergunte O que a vida Quis te ensinar Com estas dores O que Deus Quer te ensinar Com estas dificuldades E abra o seu coração Para que Deus fale Dentro de você Te convidando A mudança A reflexão A dias melhores Mais conscientes Mais entregues Em comparação Em comparação Com aqueles dias Rebeldes Onde não queríamos Aceitar A presença De Deus Nos convidando A transformação Moral E então Vamos lembrar Do poeta Que escreveu Pelas mãos De Divaldo Pereira Franco O texto Chamado Psicologia Da Gratidão Para concluirmos Esta atividade Senhor Deus Nós aqueles Que te amamos Levantamos-nos Para te agradecer Quero dizer-te Que a vida é bela E ao invés De pedir-te Eu que muito tenho Quero hoje Te agradecer Então Senhor Muito obrigado Pelo que me destes Pelo que me das Obrigado pelo ar Pelo pão Pela paz Muito obrigado Pela beleza Que meus olhos veem No altar da natureza Olhos que fitam o céu A terra e o mar Que acompanham A ave ligeira Que corre fagueira Pelo céu de anil E que se debruçam Sobre a terra verde Salpicada de flores Em tonalidades mil Muito obrigado Senhor Pela minha faculdade De ver Porque através Dos meus olhos Posso contemplar A natureza E todos os painéis De beleza Olhos Que me permitem Ver o amor Mas com minha visão Eu detecto Cegos Que caminham Na escuridão Que choram Na solidão Que sofrem Na multidão Por eles Eu oro E a ti Eu imploro Com miseração Porque tenho a certeza Que depois Desta lida Na outra vida Eles também Enxergarão Muito obrigado Senhor Pelos ouvidos meus Que foram dados Por Deus Ouvidos que ouvem O burilar Da chuva no telheiro A melodia dos ventos Nos ramos Do salgueiro E as lágrimas Que choram Nos olhos Do mundo inteiro Ouvidos que ouvem A música do povo Que desce do morro Na praça Cantar A melodia dos imortais Que se ouve Uma vez E não se esquece Jamais Por ouvir A voz melodiosa Canora Melancólica Do boiadeiro E a dor Que geme Que sofre No coração Do mundo inteiro Pela minha Faculdade de ouvir Deixa-me Pelos surdos Pedir Eu sei Que depois Desta dor No teu reino De amor Eles também Escutarão Muito obrigado Senhor Pela minha voz Pela voz Que canta Que declama Que ensina Que evangeliza Que ilumina Pela voz Que flauteia Uma canção E que ao seu nome Profere Com sentido Emoção Diante De tanta Melodia Quero te pedir Pelos que sofrem De afasia Os que não Cantam de noite Os que não Falam de dia Oro por eles Pois sei Que depois Desta prova Na vida nova Eles também Falarão Muito obrigado Senhor Pelas minhas mãos Mas também Pelas mãos Que aram Que semeiam Que trabalham Pelas mãos De amor Mãos de ternura Mãos que libertam O homem da amargura Mãos que apertam Mãos Mãos de caridade De solidariedade Pelas mãos Que atendem A velhice E que escrevem Cartas de amor Que diminuem A dor Pelas mãos Que embalam O filho De corpo alheio Como se fosse Do seu seio E pelos pés Que me levam A andar Sem reclamar Obrigado Senhor Porque eu posso Caminhar Diante de meu corpo Perfeito Eu te quero louvar Porque existem Na terra Infelizes Aleijados Amputados Paralisados Que não se podem Movimentar Oro por eles Porque sei que Depois desta expiação Na outra reencarnação Eles também bailarão Muito obrigado Enfim Pelo meu lar É tão bom Ter um lar Não importa Se este lar Seja uma mansão Ou uma favela Um grabato de dor Um ninho Um bangalô Uma casa do caminho Seja lá o que for Mas desde que nele Não falte A figura do amor Amor de mãe Ou de pai De esposa De marido De amigo De filho Ou de irmão Alguém que nos dê a mão Nem que seja O olhar de um cão Porque é muito triste Viver Na solidão Mas se a ninguém Eu tiver Para me amar Nem um teto Para me agasalhar Nem um leito Para repousar Nem aí Reclamarei Nem assim Lamentarei Porque eu tenho a ti Então direi Obrigado Senhor Porque nasci Obrigado Senhor Porque creio em ti Pelo teu amor Pela minha vida Muito obrigado Senhor Que sejamos nós As criaturas Agradecidas a Deus Pela oportunidade da vida Pela atenção de vocês Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto